Música Um projeto piloto vai ajudar o consumidor a identificar a higiene de bares e restaurantes. É o Guia Gastronômico. Além disso, outro guia foi lançado com sugestões e receitas completas da culinária de Brasília, em inglês e português. Afinal, nada melhor do que uma boa refeição com pratos típicos do Brasil para antes e depois dos Jogos da Copa. Veja nesta reportagem. O acarajé é uma mistura de sabores e perfumes. Música No acarajé vai a pimenta, que não pode faltar, o batapá, o caruru, o camarão e a vinagrete. Música A iguaria é um prato de origem africana que, adaptada aos ingredientes brasileiros, se tornou a cara da Bahia. Música É um sabor único, né? Não tem como descrever outro prato parecido com o sabor do acarajé. Só ele. Na Copa do Mundo, quando são esperados visitantes de dezenas de países, a culinária pode ser mais uma vitrine, além das paisagens, para mostrar o Brasil. Para divulgar a culinária brasileira entre os estrangeiros que vêm assistir aos Jogos da Copa, o Ministério da Cultura lançou um guia, disponível na internet, de pratos típicos famosos por aqui. O texto traz diversas receitas que são o resultado da mistura de tradições e ingredientes introduzidos pelos nativos indígenas e por povos vindos de outros países. Música O guia abre com um capítulo sobre as festas juninas que ocorrem no período da Copa do Mundo. Ali é possível conhecer a origem da festa que celebrava a fartura das colheitas e passou a ter significado religioso. O texto também explica os símbolos das festas, como a fogueira, os balões e a quadrilha, traz a data e o local de celebrações em cidade-sede da Copa e ensina a fazer canjica, quentão e pamonha. Música A pamonha tradicional, ela só é pamonha doce com queijo e sal com queijo. Nós aqui, nós temos seis sabores diferentes. Música O guia mostra receitas típicas da Amazônia, como o pato no tucupi, da caatinga, como a tapioca e o acarajé, do pantanal, como o caldo de piranha, da mata atlântica, como a feijoada, do pampa, como o arroz de carreteiro e do cerrado, berço do empadão goiano. Música O guia Aromas, Cores e Sabores do Brasil está em português e inglês e quem produz comida típica brasileira garante que os estrangeiros vão se tornar fãs. Os que já estão aqui gostam muito e os que vão vir, eu espero que aprecie bastante a nossa comida típica, né? Comida. E os alimentos vão receber mais atenção à mesa. Os bares e restaurantes serão classificados de acordo com o nível de higiene. Assim, o consumidor, especialmente o turista, vai ter mais facilidade na hora de escolher a comida. O projeto, aprovado pela Anvisa, é piloto e acontece nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, mas a ideia é expandir para todos os pontos do país. Música A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visitou a cozinha de restaurantes das cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo. De acordo com o nível de higiene, os estabelecimentos receberam notas A, B ou C. Música Esse restaurante, que fica em um dos maiores shoppings de Brasília, recebeu a nota A, que é a mais alta da avaliação. Isso significa que o estabelecimento cumpre com rigor todas as normas de higiene, o que dá mais tranquilidade para quem frequenta o lugar. Música A gente poder escolher um restaurante que esteja mais higiênico, que a gente tenha certeza de que a cozinha é mais limpa, os alimentos são feitos de uma maneira mais higiênica, né? Dá certa tranquilidade a gente poder sentar e almoçar num restaurante mais tranquilo. Vai ter mais qualidade, mais gosto da gente frequentar, né? Sabe, se o restaurante é mais higiênico, tu vai procurar aquele ali, né? Música Vamos à cozinha do restaurante para entender o motivo que levou o estabelecimento a tirar a nota máxima. Logo na entrada, todos os funcionários são obrigados a lavar as mãos, passar álcool e colocar touca. Só depois, eles estão liberados para trabalhar. Cada alimento tem a sua tábua de corte, a de legumes é verde e a de carne, vermelha. Os cuidados seguem depois que o alimento sai da cozinha. A funcionária está sempre medindo a temperatura dos alimentos. Segurança para evitar que eles estraguem. A gente faz, colhe a temperatura para ver se está adequado ou não para o consumo. Segundo a Anvisa, o fato de algum restaurante ter tirado a nota C, que é a mais baixa da avaliação, ou não ter nenhuma nota, não significa que o estabelecimento não tenha condições de atender. A avaliação é apenas mais uma forma de incentivar os bares e restaurantes a buscarem a excelência no cuidado com a limpeza. Todos os estabelecimentos que estão participando do projeto são estabelecimentos aptos a funcionar. Todos eles têm o alvará sanitário. O que a gente está mostrando é que, apesar dele ter o alvará sanitário, alguns têm uma qualidade melhor, uma qualidade pior. Então, o que o consumidor vai ficar explícito para o consumidor é isso. E o consumidor vai ter o arbítrio de escolher qual restaurante ele vai frequentar. E, com isso, a ideia também é melhorar a qualidade do setor. Para a dona do restaurante Nota A, essa é mais uma chance de atrair a clientela. Eu acho excelente, porque permite para os clientes mais um fator para ajudar na escolha do estabelecimento que ele vai frequentar com a sua família. Escolher um estabelecimento que, além de ter uma comida gostosa, além de ter um ambiente agradável, ele tem a certeza que a comida é uma comida de qualidade, uma comida segura, que não vai trazer nenhum prejuízo para a sua saúde e da sua família. Legenda Adriana Zanotto